A vida regressa à normalidade na capital do Níger, Niamey, dois dias após o fim do ultimato lançado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, mas politicamente a situação continua incerta. O economista Ali Mahaman Lamine Zayna foi nomeado pelos líderes do golpe militar como novo primeiro-ministro do país. A União Europeia suspendeu as suas atividades com o Níger, mas insiste nos esforços de mediação. Os revoltosos recusaram-se a receber uma missão de negociação das Nações Unidas, da CDAO e da União Africana esta terça-feira, alegando razões de segurança. A CDAO vai realizar uma reunião extraordinária em Abuja, na Nigéria, quinta-feira.